A CIDADE NO BRASIL 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 Coisa aí! Nossa! Vamos ver pra cá. Uma coisa pra cá. A gente tem um salão, né? Se mexeu pra cá, tem alguma coisa nesse salão, sabia? Porque aqui a gente passou. Nossa! Vamos ver se tem alguma presença de filho nesse salão. Se tiver, se manifesta. É que eu vou deixar você ficar aí. É que eu vou deixar você ficar aí. É que eu vou deixar você ficar aí. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tá perdido. Aí, ó. Olha o sinal. Olha aqui. Dá uma olhada. Engraçado. Lá no quarto, aqui. Bem aqui, ó. Olha lá. Aqui, gente. Tá vendo? Olha aí. Tá vendo? Tá mostrando, né? Olha só. Olha só. Bem aqui, ó. Nesse rumo aqui, ó. Olha só. Gente. Gente. Tem presença de filho aqui. Mas tem que vir aqui às 8. Pra fazer um spirit box. Pra fazer um spirit box. Pra fazer um spirit box. O que será que tá aí? O que é 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 que tá aí? Vamos dar uma olhada aqui fora. O que é que é isso aqui? Vamos mostrar aqui. Vamos ver aqui. Ó. Ali tinha outro quarto, ó. Outro quarto. Vamos ver aqui. Olha aqui. Outro quarto. Tinha aqui. Tinha que tem mais 100 quartos aí. Meu Deus, gente. Aqui também tá calmo, ó. Não deu sinal, não. Não deu sinal, não. Deu sinal aqui. Ó. O colchão ali. Gente, esse não é quarto. O que é que tem aqui? Olha só um negócio aqui. Por que será que tem as imagens? Olha aqui. Vamos ver se tem presença. Ó. Tem um pacão aqui, 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 ó. Deu sinal. Fernando, corre aqui, Fernando. Chega mais perto. Deixa eu chegar perto. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, gente. Olha aqui, ó. Parece brincadeira, mas dá uma olhada pra você ver. Deixa eu ver aqui. Essa não. Ó. Olha lá. Viu? Essa aqui. Tá pegando aqui? Tá. Deixa eu ver de novo. E aqui. Olha lá. Viu? Tá vendo? Gente. Que coisa. O que seria aqui, Fernanda? O que será aqui, Fernando? Aqui é onde a pessoa comia aqui. Nossa, que incrível isso aqui. Olha. Mas diz que ela correu por outro lugar. Olha. Gente, olha aqui, ó. E é bem aqui, ó. Ó, eu desci. Pode contar, Fernando. Na hora que o cara tava assassinando ela, ele disse que ela saiu correndo aqui pelo salão inteiro. Gente, aqui tem presença de espírito. Com certeza. O K2, ó. Tá anunciando que tem. E é um lugar até bonito, né, gente? Vem. Engraçado, né? Tá. Olha o outro lado. Tá do outro lado, né? Tá do outro lado. É. Tá do outro lado. Olha aqui, gente. Aqui é um facão antigo. Tem um facão ali. Não era um facão assim que cortava cana? É. Então esse facão tinha que cortar cana. Tá vendo? Vai ter que voltar aqui a noite? Gente, vai ter que voltar aqui a noite. Vai ter que voltar aqui. Porque... Realmente deu presença de espírito aqui. Tem? Tem. 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 ela vagando por aqui eles não vêm aqui pode ver que não tem nada de morador de rua é perto da cidade não tem, né? não tem morador de rua aqui, não vem aqui e a gente passou o K2 e realmente tem presença aqui tá bom? e a gente vai voltar aqui a noite vai fazer um spirit box pra descobrir, né? porque que ela vaga, o que aconteceu porque que ela pede carona pros caminhoneiros ou se é uma vingança que ela quer fazer com alguém, eu não sei ela diz que ela aparece vestida de vermelho e a gente vai voltar aqui a noite pra investigar né, Fernando? e a gente volta aí e gente, não esqueça do like pra ajudar o canal não esquece de visitar o canal do Fernando, tá? eu vou deixar o link na descrição compartilha o vídeo, tá? comenta não esquece de comentar o que você achou e vamos que vamos ó ó ó ó ó ó ó ó ó Obrigado.